Música Estou novamente contigo, depois do nosso café da manhã de hoje, empresário do Hugo Leal, meu velho colega do Rio de Janeiro, Almirante Iux, Brigadeiro Botelho, ministro do Brasil, é uma satisfação estar no meio de pessoas que querem o progresso da sua pátria. Hoje pela manhã, tomando um café com o Dias Toffoli, palmeirense como eu, bem como com o Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, eu disse para o Rodrigo Maia, com a caneta eu tenho muito mais poderes do que você. Apesar de você, na verdade, fazer as leis, eu tenho o poder de fazer decretos. Logicamente, decretos com fundamento. E falei para ele o caso da Baía de Angra, já que estamos falando de mar aqui. Falei, nós podemos ser protagonistas de fazer com que a Baía de Angra seja uma nova Cancún. Temos um potencial enorme ali, no que nós dependemos para começar a tirar esse sonho do papel. De uma caneta BIC, revogando um decreto. O decreto que demarcou a Estação Ecológica de Tamoios, em 88, lá no governo Sarney. Me disse outro dia o Ricardo Salles, que tem que tomar cuidado quando fala isso, no tocante à legislação ambiental, que, levando-se em contra o retrocesso, talvez fosse incondicional, um decreto revogar outro decreto. Passamos pelo meu prezado Dias Toffoli ali, decidir essa questão de, bom, se eu posso revogar uma lei, por que eu não posso revogar um decreto? Bem, a sorte está lançada. Baía de Angra, se Deus quiser, atingiremos seu objetivo. Agora, o tocante à nossa querida marinha mercante, o Gugliel falou que não tinha mais o que falar, acrescentou mais ainda. Quem dirá, eu, que sou homem da terra, teria acrescentado, que foi falado até o momento. O que eu tenho a oferecer aos senhores? Dado aos, finalmente, do pronunciamento do meu subordinado tenente de marinha, Hugo Gugliel. Ele disse que a legislação atrapalha ao longo da minha pré-campanha, que eu comecei quatro anos antes, quando o Alckmin acordou, eu já estava lá, no outro lado do oceano, e não conseguiu alcançar o capitão aqui de artilharia. E o que eu tenho a oferecer aos senhores? É desregulamentar muita coisa. O Brasil está cheio de decretos. Uma caneta BIC resolve esse problema. Cheio de portarias, cheio de instruções normativas. Outro dia, eu ousei tomar conhecimento da quantidade de instruções normativas que temos só na Receita Federal. Em parte, eu vi que eram perfeitamente descartáveis, servia apenas para que alguns poucos, que existem esses poucos em todas as instituições, usavam aquilo em causa própria para atrapalhar quem que era produzir. Então, o governo federal, se estou aqui, obviamente, tem um compromisso com os senhores. Primeiro, me desculpe o linguajar, podia não ser de um presidente, mas eu não quero atrapalhar. Muito ajuda no Brasil, quem não atrapalha? E, dessa vez, os senhores têm um governo federal que não vai atrapalhá-los. Mais do que isso, vai colaborar com os senhores na simplificação dessa legislação que é um emaranhado que poucos entendem e que há muitos inibe investir em nosso país. reconhecemos a importância da nossa marinha mercante. Nossas divisas são muitas em bilhões de dólares que perdemos com afetamentos de navios de outras bandeiras. Sabemos das dificuldades dos estaleiros que estamos no Brasil. Sabemos quando alguém quer importar alguma coisa, se eu não me engano, o imposto tentou de 107% importar uma embarcação que, muitas vezes, você não tem como o teu mercado interno atender e acho que esse percentual de imposto é um tanto quanto elevado e inibe fazer qualquer negócio nesse sentido. Então, meus senhores e minhas senhoras, homens e mulheres do mar e de negócios, estamos aqui para somar e o nosso quadro de ministros nessa área, inclusive do meio ambiente, que vale a pena contar uma rápida história aqui para encerrar. Há poucos anos, procurou-me um empresário do Paraná, desesperado, que queria ultimar, terminar um terminal de contêineres e tinha um problema sério numa última licença que lhes faltava. Acreditem, a FUNAI tinha que conceder uma licença para aquele terminal. e o que que aconteceria em palavras mais simples? Alguém da FUNAI tinha que ir lá com uma lupa e procurar em toda aquela área se existia qualquer vestígio de um índio ter passado por ali em tempos remotos. Se ele descobrisse isso, aquela área seria, então, destinada a uma demarcação de terra indígena. Não temos mais problema tocante a isso no Brasil. estamos ultimando todas as medidas para que o trabalho de vocês não encontrem pela frente um emaranhado de legislação que os inibra a perseguir esse objetivo colocando a nossa marinha mercante em local destaque que esteve no passado. Meus senhores e minhas senhoras, estou à disposição de todos. Meu muito obrigado a todos. Estou muito feliz em poder estar colaborando com os senhores nesse momento. Obrigado. 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 Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto